É, meus amigões do peito, o Anime Champions atualizou e eu estou aqui para mostrar e a gente ver junto realmente o que veio de novo aqui no nosso queridíssimo Anime Champions. Bom, basicamente a gente está no update 8, né? Eu estava dando uma pequena lida, né? Mas agora tem o Titan Trials, né? Que é insanamente hard, né? Um mapa gigante e inimigos, né? Então provavelmente eu acho que os inimigos devem ser grandes, não sei. Permanente, eu não entendi o que é isso aqui, eu acho que é tipo como se fosse, sempre vai acontecer, né? Que você vai ser muito bufado na sua primeira vitória, né? Eu não sei se é alguma coisa aqui na Ride, porque é o seguinte, eu estava vendo umas coisas aqui e agora tem essa opção Nightmare, tá vendo? Tipo, que é a mais difícil de todas, que é no momento. Deixa eu selecionar aqui o Titan e ver o que acontece. Ah, aqui ó, Titan Trial. Eu acho que é isso que eu marco, ó. Ah, aqui ó, Titan Trial. Eu posso ir em qualquer lugar, não sei o que isso realmente significa. Eu não vou agora, tipo, logo de praxe, né? Porque eu quero ver mais algumas coisas que foram, né? Enfim, agora vai ter as Rides Tornet, né? Vai ter o torneio de Rides, pra ver quanto mais rápido faz, não entendi muito bem, né? Isso daí a gente tem que testar. Só que esse torneio de Rides, ele vai, tipo assim, ele ainda não está liberado, né? Você pode ver que ele tá aqui como comensão, tipo, a caminho, né? Depois, já adianto que não veio o mundo novo, tá? Enfim. Agora temos o novo evento. É... 14 milhões de Robux. Novos packs. Wild Card, novos skins, ok. ADD, a nova Nightmare Dificuldade, tá? É... Duas vezes mais chances de dropar skin nas Rides Nightmare. É... Foi removido o vampírico, o mecanismo de vampírico. É... Mecanismo, ok. Evento de Halloween. É... Terminou, e eles vão deixar... O evento de Halloween acabou, e eles vão deixar o lugar pra você, tipo, roletar os skins que você tem, né? É... Nossa, agora tá... Pera, foi bufado abrir? Em vez de ser 2, tá abrindo 4? É... Tá, simplificaram algumas coisas. Foi adicionado mais novas skins e consertaram alguns bugs. Pera aí. Deixa eu ver se isso aqui é real. Agora a gente tá... Tipo assim, eu abria 8, né? Eu abria 8. Será que eu tô abrindo 10? Eu tô abrindo 10. Holy... Isso aqui é bom demais, tá? Mas esse evento que eu vi, tipo... Você compra. Aqui eu posso comprar esse daqui. Por 99 Robux, né? É... Daí eu ganho mais 20 mil gemas. Legal pra caramba. Comprei. Comprado. E a gente também pode comprar esse outro aqui, que é trezentão. Que a gente ganha 3 Hideki, donut monte, 5... Tipo, não é aquelas coisas, mas eu vou comprar pela montaria, pelas coisas também, pra poder mostrar pra vocês. 400 Robux. É... É pancada, hein, mano? Não queria tá gastando isso aqui, mas beleza. E daí agora a gente ganhou o Galaxy Monte, né? Que é essa montaria aqui, ó. Ah, é da hora. Que da hora. Tá, a gente tem coisas aqui que eu posso mudar. Ah, o de Luck daqui a pouco tá dando, tipo... É... Quase mil horas que eu tô jogando. Pera. Mil horas? Mil horas que eu tô jogando? Pera. Isso aqui é mil horas que eu tô jogando? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não vejo, tipo, questão de time, essas coisas. Tipo, eu fico bastante tempo no jogo, mas, tipo, eu não tava mais ligado nisso. Ó, Orbs. Vamos ver quantos Opens eu já tenho. 7.11 milhões. É, aqui é difícil de eu alcançar. É... Money. Eu não fiquei farmando Money. Time. Também não tô nos mais tops, né? No Damage também não. Robux. Gastei só um pouquinho de Robux aqui, mas os caras gastaram a vida deles ali. E de abrir Cosmic também, tô longe disso, né? É... Eu posso até pegar algumas coisas aqui, como, tipo, um inventário maior, mas eu acho que eu vou acabar, talvez, até usando isso daqui pra... Pera. Repeat Pack? Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah! Vou comprar nada? Ficar comprando esse negócio aí pra vir essas porção... Essas porção meio porcaria? E eu acho que, basicamente, é isso, tá? Não vieram muitas atualizações, tipo, nossa, uau, né? É... Não foi aquela atualização que... É... Mudou muita coisa. Obviamente, foram adicionados os novos modos aí, tipo, trial e tals, que é bem interessante da gente testar. Enquanto isso, vamos abrir aqui pra ver se vem um... Um cabrinha bom pra nós, né, mano? E... E... E entender melhor como é que tá funcionando. Eu queria que eles mandassem, tipo... Tudo bonitinho, tipo, escrito, pra eu poder traduzir. Porque esse do jogo aqui, eu não... Nossa, veio uma maquima, mano. Meu Deus do céu. Veio uma maquima. Deixa eu ver se... Porque eles mandaram um negócio aqui no... No off the discord. Vamos ver se tem aqui alguma coisa que a gente pode ver, ó. A atualização, confira os novos Titan Trial e prepare sua equipe para os primeiros torneios que começam amanhã. Também temos o prazer de anunciar o evento alimentar Anime Champions X para ajudar a arrecadar dinheiro, para ajudar as crianças... Ah, que legal, mano. Todos os rendimentos dessas compras, Wings of Care mais novos pacotes, irão para causas e os itens estarão disponíveis apenas pelas próximas... Nossa, que legal. Então, tipo assim, é um negócio que a gente tá fazendo pra poder ajudar, mano. Espero que, tipo, realmente vá pra essa causa, né? Pô, que legal. Aí eu fiquei feliz, mano. Fiquei feliz. Agora, tipo, gastei com gosto, tá? Tipo, não vou nem... É... Não vou nem reclamar. Depois, quando entrar mais um pouquinho de Robux, que eu acho que entra amanhã, ou hoje à noite, não sei. Eu talvez até compro outro pack, mas por causa disso, né? Pô, mano, três coisas que eu roletei e não veio um... Mano... Ah, não é possível, cara. Não é possível eu não conseguir pegar um Levi, mano. Pô, essas órbitas zicadas comigo, não é possível. Jesus, 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 me ajude. Ah, ajudou aqui, ó. Mandou logo o Levi. Só tem mais um pra gente abrir, cara. Isso aqui foi o que eu roletei em todo esse tempo, cara. Dá trabalho eu roletar essas coisas aqui. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Vamos lá. Estava demorando demais. Já falei, pô, vai vir Godly, né? Nossa, veio... Mano, de cinco veio só um, cara. Mano, que mentireira, tá? Que mentireira. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um bisói? Vamos dar uma olhada? Como que tá... Como que tá as coisas aqui? Deixa eu ver o... Vamos ver como é que tá o Nightmare. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou estartar o solo mesmo, só pra gente dar uma brincada aí, pra ver como é que tá. Nossa, 6.23 trilhões? Meu amigo, isso aqui tá complicado, hein? Tá muito complicado. Bom, de qualquer jeito é isso. Não foi aquela atualização, mas foi legal aí. Eu já vou até sair, eu não vou nem ficar, tipo, eu não vou conseguir derrotar isso aqui, não. Teve essa questão do food, né? Ó, já foi comprado 741k. E aí, se bater, a gente ganha os itens. Acho que é isso. Pô, legal pra caramba. E aí, aqui, os diamantes eu posso usar pra comprar, tipo... É... Movimento Token, que isso aqui... Pô, mano, eu acho que eu vou dar... Peraí. Se eu for comprar o outro aqui, ele vai custar... Não, dá pra eu comprar pelo menos um, cara. Isso aqui eu vou comprar. Isso aqui eu vou comprar. Cara, já tô precisando mexer isso aqui faz tempo. Só que, pô, agora eu mexo o quê? No Jump? No Dash? Cara, eu acho que eu vou mexer no Dash. Que daí eu vou ter um Dash a mais. E daí, depois eu guardo e vejo o que eu faço. Depois eu vejo aqui, porque tem chance da gente ganhar Movimento Token. Mas é isso. Ganhei a montaria aqui, muito da hora. Eu só queria ver ela de frente, pô. Eu não consigo ver minha montaria de frente. Bom, pelo menos assim, né? A gente esperava que vinha mais coisa. Eu, né? Particularmente esperava que vinha mais coisa. Mas também faz sentido, né? Tipo, vir isso daqui pra gente poder dar uma pensada. E Wings of Car. Pera, o que que é isso? Eu acho que é esse que a gente... Tipo, acho que a gente compra e ganha isso aqui. É, eu não vou, não vou... Ah, esse é o que vai... Nossa, esse aqui só tem 4 mil, né? Pô, é esse aqui que só tem 4 mil. Cara, seria doideira comprar um negócio desse, hein? Bom, mas aí já é... É um negócio que só muda a estética. Não vai mudar em nada. Mas pelo menos ajudaria na questão da... Da caridade. Enfim, se cair os meus robux ainda e tiver, eu vou comprar. Vai ser legal. E rapaziada, é isso, mano. Não teve muitas coisas. Eu vou ver se eu encontro agora no servidor pra eu poder ir às Rite Nightmare. Enfim, e ver o que nos aguarda. Espero que o negócio seja de buenas. Tchau, tchau.